Fala galerinha ligada aqui no canal, eu sou a Bárbara e estamos começando mais um A Bela Sem Ferra Mas no próximo vídeo eu já deve ter chegado, hoje eu pensei assim, um vídeo temático pro carnaval Pra mostrar as makes, né, as tendências, os brilhozinhos, o tipo de roupa Então aí eu vou contar com a ajuda de duas meninas pra make e uma fotógrafa E também vou mostrar a seção de fotos Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, comente muito, muito, muito e bora pro vídeo Já pus aqui um bode, que a gente vai tirar as fotos com esse bode E vou fazer caixinha no cabelo Eu uso esse negócio aqui, que é próprio de fazer caixinha, porque eu não sei fazer... Ui, eu uso isso porque eu não sei fazer com chapinha Então eu uso o próprio enrolador E bem bonito, eu já tentei e não consigo de jeito nenhum Então eu uso esse negócio aqui, ele puxa e enrola Olha, meu cabelo não tá tão macio e brilhante do jeito que eu queria Tiro aqui um trolaço pra ele não ficar tão cachorro Fica mais um do lado Agora, pra fixar isso Pronto Cabelo pronto Eu vou comer e bora lá Que hoje a gente vai encontrar com a brinda Vou fazer uma maquiagem de fada, elfo Sabe, uma coisa meio mística assim Tô fazendo aqui um mingauzinho de aveia com whey Whey da Grouf, de sorvete creme, meu favorito Aí aqui tem 30 gramas de aveia Dois scoops de whey E 50 ml de leite Gente, cheguei aqui A gente vai começar a maquiagem Brenda, dá um oizinho aí pra galera Oi pessoal Coloca seu Instagram pro pessoal que se seguir lá É arroba branda formiga make up Gente, segue ela lá Ela vai fazer uma maquiagem muito legal aqui Então bora acompanhar tudo Gente, a Bento tá aqui colocando os palanás Na minha orina Fazer uma orelhinha de elfo Gritem porque nós amamos gritem Gente, a gente colocou essa lente verde, olha Agora eu tô mais mística Agora a Brenda vai colocar os cintos postiços Olha só a make a Brenda fez Eu arraso E aí, Brenda, o que você acha? Eu gostei bastante Bem calorida, bem elfa Bem elfa Agora a gente vai tirar umas fotos também E espero que vocês curtam Hoje é outro dia Agora eu tô indo fazer uma maquiagem coringa Pra ser usada com 4 fantasias diferentes Vem me acompanhar A gente tá aqui com a Natália Ela vai fazer a maquiagem A maquiagem vai ser mais neutra, né Natália? Isso, vai ser mais neutra Que dá pra combinar com vários looks Que ela vai usar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora estou de Power Rangers Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto